Olá meus queridos, continuando a nossa jornada pela Estrada Real de Minas Gerais, chegamos agora em Tiradentes. Pois é, essa charmosa cidade histórica aqui de Minas, linda, pela entradinha da cidade a gente já viu que ela é linda, hein? Então acompanha aí que vocês vão ver nossa volta pela cidade. Somos Stephanie e Sérgio e em 2022 colocamos as malas no Pirraia, um destemido Renault Quid, e saímos com o objetivo de rodar a América do Sul. Depois de 23 mil quilômetros, voltamos para montar um mini motorhome numa Fiat Duplo. E agora, na Dora Aventureira, voltamos para a estrada e seguimos na nossa jornada. E a Dora está estacionada aqui, estamos num camping. Pois é, estamos num camping, camping em Cuiabá, aqui em Tiradentes. Tirei o banheirinho aqui, isso aqui é o nosso box de banho. Tirei porque estava molhado, ele fica aqui em cima do carro e a bolsa que ele fica não é impermeável, molha. Nossa, temos que mudar isso. É, quando chove, está chovendo de vez em quando, né? Aí acaba molhando ali em cima. Nossa, qualquer chuva ali entra na bolsa lá e molha tudo lá dentro, vem para secar. É, acaba tendo esse problema. Pode ser que ela comece a enferrujar, ó, está querendo enferrujar. Fora um cheirinho que fica chato às vezes, né, de molhado. É, aí vamos deixar ela pegando solzinho. Mas o camping aqui é bem legal, bem pertinho do centro histórico. Vamos dar uma passeada e mostrar para vocês daqui a pouco os detalhes. Tem um banheiro legalzinho, tem uma área de convívio, tem um espaço, tem o vizinho, o pessoal de Brasília que está vindo aqui naquela Kombi. E a gente vai dar uma arrumada aqui e daqui a pouco a gente vai dar uma caminhada. Não sei se hoje ainda ou amanhã pela manhã. Porque já está entardecendo, né? É, já está no final da tarde, vamos descansar, comprar só umas coisinhas na padaria e amanhã de manhã está uma voltinha pelo centro histórico, que é lindo. A gente vai poder fazer tudo andando, porque é perto, né? A ideia é essa, né? Parando esse camping aqui para fazer tudo andando. Saindo do camping, o camping aqui é bem gostoso. Claro que a gente não quer pagar sempre, né? E o camping aqui é caro. Mas o camping é gostoso, hoje amanheceu, uma neblina, tem uns animais, tem galinhas cheias de passarinhos, temos estruturas boas, banheiro, uma cozinha externa. Então é um lugar que a gente fica bem, fica confortável. Muito bom, cara. E agora vamos dar uma saídinha e conhecer um centro histórico, dar uma volta lá. Mas como a gente vai caminhar, para não voltar andando depois, a gente já vai no carro, para na pracinha ali. E depois vai simbora. E depois já pega estrada. Vamos conhecer. Como a gente disse, é bem pertinho do centro. A Dora parou ali. Estacionamos ali, vamos dar uma volta. É praticamente um quadrado aqui o histórico. Vamos dar uma olhadinha. Tem uma casa do queijo aqui, né? Ai, meu Deus. Minas Gerais, você quer aproveitar para comprar? Compre queijo. Compre queijo, que é gostoso. E é o meu fraco, que é isso. Vamos ver. E Sérgio não resiste, acaba comprando queijo. Ela gosta da direção oeste, na rua dos Inconfidentes, em direção à rua Silvio Vasconcelos. Ela gosta de aparecer nos litros. Mas é, ele comprou queijo e doce de leite. Ai, meu Deus. Esse menino. Aqui em Minas Gerais tem muita coisa boa, né? Não é só pão de queijo. É. O pão de queijo é uma delícia, o biscoitinho de queijo é uma delícia, o doce de leite. Os diferentes tipos de queijo, né? É. Legal. Está estranho aqui, meu óculos sem lateral. É. Já, já. A gente vai comprar um pão novo para você. Não se preocupe. Vamos dar uma caminhadinha agora para conhecer a Matriz de Santo Antônio, que é um beijo bem legal. E ontem à noite a gente saiu, falou que ia comprar um pão, ia no mercado. A gente não resistiu. Resistiu, deu uma voltinha na cidade para ver como era à noite. É linda, muito agradável, aqui o Largo do Foro, assim, muitos cafés, muitos restaurantes. À noite é uma graça, como sempre, né? Esses lugares sempre tem muita coisa legal. Sempre tem um charme especial à noite, né? É. E aí a gente também gostou muito de ver que não tem ladeira. Ah, é? Cidade histórica sem ladeira é bom, né? É uma plana para dar maravilha. E está fresquinho também. Hoje de manhã ficou tão agradável. Tinha até uma neblina lá no caldo. É, pois é. Muito gostoso da temperatura. Muito bom mesmo. A gente tem os passeios de charretes que não são um simples passeio, não. É tipo o City Tour, mesmo. Quem vai conduzindo são guias turísticas, pelo menos quem a gente começou ali. E vai passando os pontos turísticos, explicando tudo, dando todas as informações. Então é um passeio diferente, né? Pelo menos eu nunca vi. Passeio de charrete com guias turísticas, explicando tudo. Bem interessante. Isso é bem característico. Vamos andar mais um pouquinho. E o caçamento aqui, hein? Super bravo, né? Nossa, o caçamento aqui é bravo. É um caçamento original, né? E com o passar do tempo ele vai ficando mais irregular ainda. Para dirigir aqui, tem que ser devagarzinho. É, adoro. A gente nem colocou para passear, né? Essa aqui é a rua direita, gente. É uma das ruas que mais representa o período histórico da cidade de Tirazense do século XVIII, XVII e XVIII. As fachadas, o piso, as águas laterais aqui, né? Da rua, assim, caindo para as laterais. Está muito bonitinho, muito preservado. A cidade está linda. Linda, linda mesmo. E aqui tem muita lojinha de artesanato e de decoração também. A gente viu na entrada da cidade mesmo, muita, muita loja de móveis. De móveis, né? Madeira, rústicos. Ai, queria eu poder comprar, assim. O robo está lá em cima. Adora. É uma cidade linda e ainda dá para levar uns presentinhos para casa. Essa igreja aqui ainda não é de Santo Antônio. Igreja de São João Evangelista está no caminho. Acho que dá para dar uma olhadinha aqui, pelo menos da porta. O coitado do Tiradentes, cara. É, tem uma estátua ali do Joaquim, José, da Silva, Xavier. Acho que é assim o nome dele. Todo mundo decora esse nome no colégio, né? Decorava, pelo menos. Aquela estátua dele ali, coitada. No grupo da Inconfidência, eu acho que era o que tinha menos dinheiro, era o que da família menos tradicional. Se lascou, né? Foi o bote expiatório. O resto se deu bem. Fugiu, foi preso e depois foi solto. Assim, vamos dar um pouquinho mais. Estava tão friozinho amanhã, mas agora solzinho. É sol, né? O robo está uma graça, não está? Essa rua está uma graça, né? Aqui atrás é um colégio. Colégio. Aqui as casas. A gente está em dia de semana, né? Casa de família rica. Tem eira, beira e tribeira. É, ali no telhado a gente fala, né? Está vendo? Tem três. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, fulano, não tem nem eira nem beira. Quando uma família era rica, tinha eira, beira e tribeira. Vocês estão vendo que tem três fases ali. Não tem nem eira nem beira, quer dizer que era um telhado simples, a eira pobre. Aqui tem um termo também, que a gente aprendeu aqui em Minas Gerais, que foi sobre o pé rapado. Se tiver na igreja aqui, a gente mostra. Mas na frente das igrejas tinha uma peça de metal, né? De metal, que você raspava os seus calçados quando vinha andando na lama. Então, quando a pessoa vinha andando na lama que passava ali, chamava pé rapado, porque era pobre. Porque o rico vinha de carroça, de cavalo, de charrete. O pobre que vinha andando com o pé na lama, né? Aí chamava pé rapado. Até o jeito que a gente fala. Interessante que os dois ditados fazem referência à classe social, à situação financeira, né? Pra você ver como a humanidade valoriza isso. Parece que a pessoa não ter dinheiro é desvio de caráter. A pessoa é mal. Mas o que eu achei interessante é que logo do lado tem uma casinha que só tem um telhadinho, né? Só tinha eira. Ou seja, os dois moravam um do ladinho do outro. Agora, hoje em dia, a gente separa mesmo, né? A segregação é enorme. Geograficamente. Quando não é um muro, são bairros separados. Muito distante um do outro. Um com muita estrutura, outro com pouquíssimo. Aí na mesma cidade pagamos pagando impostos. Algo a se pensar. Sempre, minha gente. A gente não vai viver essa vida sem reflexões, né, Sérgio? Verdade. Olha que paisagem linda. Serra lá atrás. A gente falou que não tinha ladeira, mas pra chegar aqui na igreja matrista... É, a igreja geralmente é alta, né? É, as matrises geralmente ficam na parte de cima, é verdade. Pra chamar a atenção, ser vista de toda a cidade. O sino tocar e a cidade perceber. Tá na hora da mensagem. É, isso mesmo. Venham. Esses momentos de reflexões surgem, né? Quando a gente viaja, geralmente a gente chega num lugar, vê uma situação diferente, um poder público funcionando. É, algumas cidades onde o bem comum, aquilo que é de todos, funciona bem. Tem saneamento, tem limpeza pública, tem colégio, tem lugares que tem no Brasil mesmo. E tem outros locais e quando esse bem comum é tão ruim, que só as pessoas que tem condições financeiras conseguem ter uma vida saudável, qualidade de vida melhor. Então, essa diferença, estamos olhando dentro do Brasil, imagina, né? Se comparar o Brasil com outros países, aí... E eu ia dizer assim, que viajando a gente consegue abrir os olhos, né? Que a gente sai da nossa bolha, querendo ou não. E viajando dessa maneira, mais ainda, quando a gente tá turistando, a gente só vê aquela parte bonitinha na cidade, né? Só coisas bonitas, é, pois é. E a gente chegou aqui do ladinho da igreja. Olha aqui, ó. Que bonita. Que bonita. E do lado... E tem uma característica, né? Do lado dela tem aqui um cemitério dos dois lados, né? O cemitério fica dos lados e pelo fundo, né? Ela cobra pra entrar sete reais por pessoa. Gente, eu não vou entrar, tá bom? A gente não gosta de pagar. Ainda mais igreja, né? Vou pagar pra entrar em igreja, pelo amor de Deus. Eu acho que se Jesus voltasse e estivesse aqui na frente, ele ia sair quebrando o pudim, igual como ele fez lá em Jerusalém. É porque eu ainda acho o seguinte, eu acho que essas igrejas deixaram de ser igrejas pra serem, tipo, museus. Museus, é. É, sim. Ah, é por isso que estão cobrando, pra preservação e tudo mais. Paciência. É. Aí eu vi na hora da missa, será que eles cobram? Será que tem missa? Não sei. Acho que não tem nem missa, né? Vamos continuar passeando? Vamos passeando pra essa cidade linda. E aqui ao lado da cidade tem uma serra incrível, gente. Ela fica bem assim, retinha. Não tem nem estrado. Inclusive, a gente quando veio de Congonhas, a gente veio passando por trás dela, hein? Até São João del Rey, circulou a serra e depois veio pra cá. Tá vendo? Vocês estão vendo? A gente circulou por trás dela lá. Fez a volta e chegou aqui. E essa igreja de Santo Antônio, a gente não tinha falado, mas tem uma assinatura do alajardinho ali no Sol Fachado. Tem uns ornamentos feitos por ele, o projeto da igreja também, teve participação dele. E o alajardinho não era só escutou, como eu tinha falado lá em Congonhas. Ele também fazia projetos de arquitetura, embora não exista formação arquitetura. E a igreja é linda, a igreja tem um interior riquíssimo, em ouro, uma das mais ricas do Brasil. Então, se você estiver aqui em Vina Tiradentes, ter a oportunidade de entrar, entra, que a igreja é linda por dentro também. Vem falar uma curiosidade sobre a igreja ali, mas chegam os guias lá falando. O guia fala alto, mas atrapalhou um pouco. A igreja do Rosário, acho que é uma capela, acho que é a igreja mesmo, que era pequena. Ela tem uma característica muito comum e ali está bem visível. Que é tipo um puxadinho que faz de lado, assim, uma meia água, uma salinha fechada, sem janela, sem nada. E é para os escravos terem acesso à missa. Mas veja como é a hipocrisia da sociedade na época. Eles eram trazidos para lá para ver se eram evangelizados, assim, na marra. Eles ficavam trancados numa sala sem janela, sem foto, só escutando a missa. E depois, quando acabavam, iam sendo levados de volta para a prisão deles, para a senzala. Que coisa sem sentido, né? Mas acontecia, era bem comum isso. Se você tiver uma igreja do período colonial, que tiveram puxadinho, assim, de lado, sem janelas, fica ao lugar dos escravos. Demos uma volta, chegamos de novo na praça. Qual é o nome da praça, Sérgio? É, é o Lago da Forra. A Forra. É. Por que será esse nome? Por que será esse nome? Os escravos que recebiam suas alforrias vinham aqui comemorar? Pois é. Eu não sei se foi quando houve, realmente, em 1888, não sei se foi nessa época. Se foi nessa época da Lei Áurea, que todo mundo se libertou, se eram comemorações individuais de cada um. É, porque de vez em quando acontecia. Acontecia. É. Eu acho muito raro, mas... É, mas tem pessoas que eram libertas antes da Lei Áurea. Mas é esse nome devido a isso. E é aquela praça onde tem as charretes ali, e é onde a noite fica linda. Aqui, tem os barzinhos todos acesos aqui. Esse Lago da Forra aqui é o lugar pra vir, comer uma pizza, tomar um vinho, fazer um jantar diferente. Comemorar. É o lugar pra comemorar. É isso aí. É isso aí. Eita, que friozinho bom, minha gente, a gente já pegou a estrada novamente. Pois é, é frio da bexiga. Estamos aonde, Sérgio? Estamos na Serra da Mantigueira, já atravessando ela. Vamos cair lá do outro lado, lá no Vale do Paraíba, que já é São Paulo. E demos uma passadinha aqui na pastel da voana aqui. Tem uma plaquinha ali, não saia de Minas antes de passar na voana. A gente fez isso. A gente quer aqui comer um pastezinho, ou então pão de queijo. É, sei lá, a estrada aqui é uma delícia, uma neblina, um chuvisquinho, um friozinho gostoso. A gente está até no chuvisco agora, hein? Pois é. E a gente adorou o Tiradentes, que vocês acharam, hein? Nossa, que cidade muito charmosa, muito gostosa. Eu acho que vocês gostaram também. Quem gosta de decoração, design, faz a festa nessa cidade. De arte, nossa, muitas galerias de arte, de obras à venda lá, preços justos, esses produtos. Você está montando uma casinha aí no campo, uma fazendinha, um sítio, uma casa de praia. Considere uma passadinha lá para comprar algumas coisas, né? Com certeza. E a gente já vai se despedindo desse vídeo, deixando duas cidades também parecidas com o Tiradentes, que são as nossas favoritas. Que é Piranhas, em Alagoas, e... Pirenópolis, em Goiás. Essas duas cidades também vão ser, juntamente com o Tiradentes, nossas preferidas cidades históricas do Brasil. Pois é, uma em cada estado. Goiás, Minas Gerais, Alagoas. E Alagoas. É isso aí. Então a gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal também, quem não é inscrito. E é isso, minha gente. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, minha gente. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho